Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elton e voltando com mais um episódio aqui na Master Liga do PES 2020. E é o seguinte galera, antes de começar esse episódio, você já sabe, deixa aquele like aí, me ajuda bastante. Se inscreva no canal se você não é inscrito, dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando Controle que eu deixo aqui na descrição do vídeo também, principalmente no Facebook, que eu tô fazendo um outro carreira lá muito legal com o Flamengo. E é o seguinte galera, a gente tem um jogo aqui contra o Esporte, depois a gente pega o Palmeiras. Olha, já vai começar o retorno do Brasileirão, né? Depois o Internacional, a gente já chega aí na metade do Brasileirão. Eu acho que agora a gente tem que aproveitar essa parte aqui, a gente tá com 34 pontos. Se a gente fizer essa campanha, a gente vai a 68 pontos, eu acho que a gente consegue um G4 aí pelo menos, né? Eu não acho que Botafogo e Corinthians vão conseguir acompanhar um ritmo tão intenso assim até o final. Vamos lá, a gente agora vai avançar aqui no tempo. Vamos para a partida, a gente tem o Goiás aqui na verdade, né? Goiás, bora lá tentar vencer, eu não vi como é que tava o time, né? Deixa eu ver aqui... Nossa, é o que eu falei do Matheus Jesus, cara, olha como é que ele tá cansado. O que eu vou ter que fazer é colocar o Barreto aqui de volante, só que... Vou ter que mudar a forma de jogar, né cara? O Clayson também tá cansado, vou entrar com o Vitinho aqui. Cansado não, mas tá com o Setinha pra baixo ali, o resto do time, o William Correa também e o Everton. Eu tô vendo que vai faltar perna aí pros nossos jogadores nesse jogo, né? Então eu acho que o empate não é tão ruim, mas vamos tentar vencer, lógico, né? Bora pro jogo aqui. Bora time, partiu pra cima do Goiás. Serra Dourada. Jogo difícil, cara. Jogo difícil. Mas eu espero que a gente faça um grande jogo. Vamos lá, vamos lá, Bragantino. Pra cima dos caras. Matheus Jesus faz muita falta, cara. Boa. Vambora. Vai, Claudinho. Vai, Claudinho. Vai com a sua, Claudinho. Uh! Quase que o Claudinho consegue colocar essa bola na frente. Vitinho. A gente não consegue jogar. Tá impedido isso aqui. Tá impedido, cara. Tá impedido, cara. Não é possível que não tava impedido. Não é possível que não tava impedido. Queria ver um tirotema ali, hein? Aí deu ruim. Aí deu ruim. Tem que voltar, time. Tem que voltar. Olha o Luan Cândido ali na marcação. Boa! Conseguiu tirar. O Goiás aperta. Tenta fazer o gol. A gente fica até mais com a bola, mas os caras são mais agudos, né? Aí não, aí não, aí não. Isso. A Zaga tá se defendendo bem. Tirou isso. Que isso, time! Júlio César! Meu Deus, Júlio César. Agora no contra-ataque. Vambora, Barreto. Estou na frente. E o lance individual, claro. Isso. Olha o Raniel passando o Barreto. Vai embora. Raniel ali. Boa. Isso. Quase que o Barreto consegue pegar essa bola, velho. Olha, o Barreto bateu. Ah, a Juizão tava no ataque. A gente melhorou bastante. O Es não conseguiu fazer o gol. A gente teve chance ali. Ficamos com a bola, mas o Goiás é o que eu falei. Ele tá tendo mais chances, né? Vamos pro segundo tempo. O Clayson faz uma falta enorme ali também. Vou colocar ele daqui a pouco. Isso. Olha o Claudinho. Vai segurando o Claudinho. Boa bola pro Everton. Levanta, Everton. Levanta. Agora vai. Voltou o Raniel. Meu Deus. Que defesa do goleiro. Quase o primeiro do Braga aqui, velho. Cara, a gente tem que mexer aqui. O time tá um pouquinho cansado agora. Olha o Luan Cândido, cara. Eu vou colocar o Clayson aqui agora. Tony Anderson cansou também, né? Mas não tem como eu tirar ele agora. Raniel tá bem. E o Claudinho também, cara. O Everton morreu, cara. O Everton morreu. Tá muito ruim, mas não tem como eu fazer nada agora. A gente não tem o reserva bom. Altura, né? Isso. Claudinho. Calma aí. Cadê o cartão? Cara, os caras dão uns carrinhos violentos. O juizão vai tranquilo. De borra, velho. Vale tudo nesse pés. Eita, eita. Eita, eita. Tirou, boa. Aí não, time. Tirou, tirou. Boa, Júlio César. Salvou, cara. Salvou, legal. 80 minutos. É melhor a gente segurar esse empate aqui pra não acontecer igual o Vasco, né? A gente jogando fora de casa, empatando. Acabamos perdendo. Mas olha o Luan Cândido. Isso. Tá livre. O Raniel tá ali. Vai, Raniel! Quase que o Raniel manda uma bicicleta muito linda ali. Final de jogo, 0x0. Cara, a gente tava todo desmontado, até que não foi um resultado tão ruim. Mas no segundo tempo, a gente veio pra cima e teve chances ali de ganhar a partida, né? A gente ficou muito com a bola, como é de costume, mas não tivemos uma grande chance. Só uma. Com o Raniel que o goleiro pegou, né? A gente tá em sétimo com 35. Essa é a hora de vencer e ir a 38. 10 pontos do Flamengo. O Flamengo vai disparando na liderança. Galera, o Messi ganhou como jogador, melhor jogador da Europa. A gente ainda tá negociando com o Leo Cittadini, Gustavo Blanco, Matheus Galdezan e o Leo Senna. Ninguém. Veio a resposta até agora, né? Vamos avançar aqui. Tomara que venha algo. A gente tem o jogo contra o Sport. Será que veio? Acho que veio, hein? Vamos ver. Ó, o Leo Cittadini fracassou. Ele não conseguiu visualizar o futuro dele no clube. Gustavo Blanco também. Matheus Galdezan e todo mundo falhou, galera. A gente não tem mais muito dinheiro. Enfim, essa é a hora da gente segurar um pouco aqui dinheiro. A não ser que a gente consiga vender algum jogador nosso aqui. Deixa eu ver quem que eu tava pra vender. Olha, o Matheus Peixoto tá muito abaixo, né, cara? Se viesse ao próximo do que ele vale, eu até pensava vender. Mas o valor de mercado dele é 14 milhões ali. A oferta de 6 milhões tá muito abaixo. Aí não vale a pena. Matheus Jesus nem pensar. O Bruno Tubarão também tá abaixo. Então por isso que não vale a pena vender ninguém agora. Agora vamos voltar com o Clayson ali. Acho que deu uma descansada boa no Clayson. O Raniel tá cansado. É hora de colocar o Alejandro que tá melhorzinho ali. O Claudinho tá começando a apresentar sinais de cansaço. Mas eu não posso tirar o Claudinho agora não. Barreto sai para a volta do Matheus Jesus. Matheus Jesus tá um pouquinho cansado. Olha o Luan Cândido. Eu vou colocar o Edmar aqui nessa partida. Pro Luan Cândido descansar um pouco. O Raniel e o Luan Cândido nessa sequência estão sofrendo bastante, né? Olha, o Fabrício e o Bruno também tá cansado. Por isso eu vou colocar o Leonardo Helper. Pra gente descansar um pouquinho a nossa zaga. O time tá cansando. Eu acho que tá faltando banco nesse momento importante, né? Mas vamos lá pro jogo em casa. Se a gente vence o esporte vai ser muito bom. Vamos tentar imprimir um ritmo bem interessante aí no início. E tentar buscar a vitória, né? Cara, a gente tá indo na abisão. Partiu pra cima do esporte. Cara, eu tenho quase certeza que vai faltar perna pra gente chegar no G4, cara. Por isso que eu botei G6 ali como objetivo nessa temporada. Porque a gente já tá começando aí ver na metade da temporada que o time tá apresentando Apresentando sinais de cansaço, né? A avaliação que ele faz dos dois times conta com o grande apoio da torcida. Vamos lá. Vamos partir pra cima. Buscar essa vitória aqui. Velho, olha o esporte vindo. Não, 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 não. Que mole vai vir do esporte pra fora. O Júlio César fechou o ângulo ali legal. Quase o primeiro do esporte. O Brocador entrou ali e quase fez, velho. Foi o Brocador? Acho que foi, né? Não vi o nome ali, mas pela face parecia que era. Cleisson vai segurando. Boa, a gente vai tabelando bonito. Isso, isso, time. Ah, Claudinho. Ih, conseguiu pegar ainda, hein? Boa. Olha o Everton. Chegando bonito. Não, 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 não. Isso, boa. Agora contra-ataque. Vambora. Vambora, time. Olha o Mateus Jesus. Fez muita falta no jogo passado. Ih, boa. Olha o Tony Anderson. Passou bonito. Pra trás vai fazer o gol. Não, time. O Alejandro não joga tão bem igual o Raniel, né? Faz a bola esticada. Tirou, tirou. Boa, Júlio César. Primeiro tempo praticamente se foi. Final agora. Zero a zero. A gente tem que vencer essa partida, né? Cara, a gente não conseguiu chutar. Eu acho que isso fez... O Raniel fez muita falta ali. Vambora lá agora. Tentar buscar o gol nessa segunda etapa. Boa. Vamos lá, Claudinho. Vamos lá, Claudinho. É agora, velho. Isso. Boa, bola pro Alejandro. Tabela bonita. Cadê? Não tem ninguém passando ali que era pra passar. Boa. Olha o Alejandro, vai fazer o gol. Gol, boa. A gente parou ali tranquilo, tranquilo no contra-ataque tenso. E olha, velho. Olha o Clayson. Que bola pro Alejandro. Que bola. Que gol do Red Bull, Bragantino. Segura que eu quero ver. Boa, cara. Eita, olha só o Hernani vindo. Segurou, Julio César. Com calma. Tranquilo, tranquilo. Agora, a gente tem que ser malandro, né? Xingou bem. Foi pro fundo. Olha o Clayson. Tá jogando muito o Clayson. Bolão. Olha o Alejandro. Segura, homem que eu quero ver dois gols do Alejandro. E que partidaça do Clayson. Olha só, velho. Que bola do Clayson. Alejandro. Fez tranquilo, tranquilo. 2x0. Que bola do Clayson, cara. Cara, eu acho que foi a melhor contratação que a gente fez aqui. Foi o Clayson, velho. Porque ele tá jogando muito. O time tá até bem. Mas eu acho que é hora de a gente descansar um pouquinho o Claudinho. E vou ter que colocar o Vitinho aqui, né? Vitinho agora jogando na sua posição. Se bem que o Tony Anderson tá cansado também. Eu posso colocar o Wesley. Wesley jogando de meia atacante. Até que não é tão ruim. Por quê? O Vitinho é ponta direita mesmo, né? Eu acho que ele vai jogar melhor ali pela direita. Ah, que falta o quê? Olha só. O cara, o jogador do esporte vai dar uma de Messi. E vai colocar essa bola lá no gol. Quer ver? Dali, velho. João Igor. Escreve o que eu tô falando. Nossa, se passa... Que isso, time? Que isso? Dormi ali um pouquinho, quase que tomei o gol. Boa, olha o Vitinho. Ah, juiz. Tudo é falta? Tudo é falta? Boa, Wesley. Olha o Matheus Jesus bateu daqui. O goleirão fez um milagre, velho. Fica um espaço muito grande entre os dois setores, né? É aquela história de preencher o meio campo. Nem tava impedido isso, né? E o meio campo para oferecer aos atacantes. Aí deu ruim. Olha que boa a bola! Na trave de novo! Meu Deus, cara! Bola na trave e volta, bola na trave e volta. O brocador fez o dele aos cento e poucos minutos. Oitenta e cinco. Faltam cinco minutos aí para a gente segurar e evitar um empate aqui. Cara, olha isso. Esse pés é muito engraçado, velho. Olha, voltou, a gente salvou ali. Aí sobrou sozinho para o brocador. Podia perder, né, brocador? Podia perder, né, cara? Aí deu ruim, hein? Aí deu ruim. Fazer uma substituição aqui. O Alejandro cansadíssimo. Vou colocar o Raniel nos minutinhos finais aí. Cara, eu acho que o espírito de equipe desce um pouquinho. O time já se comporta muito mal, né? Mas a gente teve que descansar um pouco alguns jogadores nesse episódio. 92, eu estou realmente nervoso e com medo de tomar gol, cara. Boa. Olha o Vitinho, partiu para cima em velocidade. Cruzou a bola ali. Acabou, juizão. Acabou isso aqui, hein? Acabou. Boa vitória aí. 4 pontos importantes em 2 partidas. Agora vamos tentar vencer a próxima. Mas foi um jogo bom, cara. O esporte até que jogou bem, mas a gente teve um Alejandro inspiradíssimo. Deixa eu ver. A gente está em sétimo com 38 pontos. Todo mundo venceu, cara. Por isso que é importante ali vencer mais uma agora. Agora, a gente tem o último dia da janela de transferência. Acho que a gente não vai contratar mais ninguém por enquanto. Porque a gente realmente não tem mais tanta verba assim, não, né? Mas vou pulando de hora em hora aqui para ver se vem alguma proposta boa por algum de nossos jogadores, né? Pronto, janela de transferência encerrada. Agora a gente vai até o final do campeonato com esse time. Só que, galera, lembra que eu falei de 7 pontos? Então, a gente joga com o Palmeiras na casa deles. Então, eu acho que passar esses 3 jogos aí com 5 pontos vai ser bom. Então, esse empate lá com o Palmeiras é difícil. Mas quem sabe, né? Eu nem vi o time aqui. Agora sim, todo mundo inteiro coloquei o time titular. Show de bola. Olha só o espírito de equipe de 72. O time funciona bem melhor, né? Vambora lá para o jogão contra o Palmeiras. Espero que a gente faça um grande jogo, né? Vambora, time! Vambora jogar Allianz Parque! O Palmeiras em casa com o apoio da sua torcida é um grande time. Vai vir para cima com certeza. Mas vamos tentar jogar bem aqui. Sai rapidinho no contra-ataque, né? Não, olha o Palmeiras já vindo aí com o Gustavo Scarpa. Dudu. Não, time. Marcou bem. Que isso! Olha o Marcos Rocha vindo. Tá errado, time. Tá errado, time. Tirou, tirou daqui. Isso. O Palmeiras segue na pressão. E quase que o Tony Anderson pega, velho. Boa. Boa. Isso. Boa. Olha o Clayson. Cima da Clayson. Quem sabe um golzinho aqui. Clayson. O Raniel está na área. O Raniel está na área. Para o Raniel. Hum, não deu. Mas tem que voltar rapidinho no contra-ataque, né? Isso. Boa. Raniel. Viu o Clayson. Levantou essa bola aqui. O Marcos Rocha corta. A gente não está se intimidando, não, cara. A gente já venceu o Palmeiras em casa. Nosso esquema encaixa com o deles. Isso. Balão para o Clayson. Balão para o Clayson. Jogou. Faz o gol, Claudinho. Véio, hoje a gente está jogando muito. Muita coisa. A gente está encaixando. Espírito de equipe alto. Funciona muito bem o time. A abertura é boa. Boa. Olha o Clayson. Olha a troca de passes, ó. Olha o Clayson. Levantou. Vai, 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 Claudinho. Cara, o Everton está pegando tudo. Isso. Boa bola. Faz o gol. Bateu. Não, cara. Não, cara. Como é possível? Quase que sai o gol. Olha a bola do William Correia. Esquece que não tem explicação. Final de primeiro tempo, 0x0 com a gente envolvente para cima do Palmeiras. Cara, esse jogo do Palmeiras não encaixa com o nosso, cara. A gente fica muito com a bola. O Palmeiras está jogando no contra-ataque. Só que eu estou tentando ficar o máximo com a bola e não dar mole, né? Isso. Boa. Olha o Claudinho aqui. Olha o Claudinho aqui. Cadê? Bolão. Bolão. Vai, 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 vai. Vai, vai, Raniel. Boa. Que bola do Claudinho para o Raniel. O time segurou. Olha a bola do Claudinho para o Raniel, velho. Raniel foi esperto demais. Dominou e colocou no cantinho de Everton. O Red Bull Bragantino vai vencendo na arena. O Palmeiras vai virando o nosso freguês até então. 1x0, galera. Acabou o jogo. Acabou o jogo. O Palmeiras agora vai vir para cima. Cara, é incrível. O jogo do Palmeiras é isso. Pegaram a bola e jogaram lá na área. Foi assim no primeiro jogo e foi assim com o segundo jogo, né? Incrível como é um esquema muito mal feito. Olha o Palmeiras vindo agora com o Diogo Barbosa. Zé Rafael. Hum, aí deu ruim. Aí deu ruim. Boa. Isso, vambora. Vai, Claudinho. Se manda, Claudinho. Se manda. Ai, quase, cara. Agora o Palmeiras cresce. Vem para cima. 69 minutos. Tirou daqui, tirou daqui. Caramba, velho. É o Luiz Adriano. Me mandou uma bicicleta ali. Quase que de fora da área, cara. Quem sabe um segundo gol aqui, hein? Isso, boa. Olha o Raniel. Olha o Raniel. Passou bonito. Jogou para o Clayson. Faz o gol. Clayson para fora. Colocou todo mundo no ataque. Deu ruim. Deu ruim. Boa, olha o Ortiz. Quem sabe o segundo. Quem sabe o segundo. Olha o Raniel. Olha o Raniel. Vamos bater daqui, Raniel. O Everton em 38 minutos. Boa. Boa. Final de jogo. 1x0. Para cima do Verdão. Seguro, Red Bull. Vitória gigante, cara. Se a gente vence o Fortaleza e vence o Goiás, a gente estava muito lá em cima, cara. Cara, o melhor da partida foi o Raniel juntamente com o Claudinho. Jogaram muito. Deixa eu ver aqui. A gente está na sexta colocação. Se a gente tivesse vencido mais um jogo, a gente estava com 44. A gente estava ali brigando pela segunda colocação. Mas, cara, sexta colocação é muito bom para a gente, que é o que eu prometi a diretoria. Então, é o que eu falei. A gente vai brigar aqui com Corinthians, Bahia, Internacional, São Paulo, Fluminense e o Botafogo. Enfim, eu acho que é com esses times que a gente vai brigar. Flamengo, Grêmio e Palmeiras estão num patamar acima, mas a gente venceu o Palmeiras jogando um futebol bonito, hein? Bonito, mas, cara, sério, esse o Palmeiras desse pet, velho, não é a primeira vez que eu noto isso. Eu joguei no turno, o time do Palmeiras é só isso, pegar a bola e jogar lá pra frente, pegar a bola e jogar lá pra frente. Eu não sei se é o esquema aqui que o Palmeiras vem no pet, depois eu vou até dar uma olhada. Mas, cara, sério, foi o adversário mais fácil que eu enfrentei aqui. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, me ajuda bastante. Dá uma compartilhada nesse vídeo aí com seus amigos. E dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando ao Controle, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Falou, galera, e até a próxima.